E olha só, hoje nós temos uma Hopnetizer Double IPA versão 2, uma dipa, olha só, 9% de álcool, dá para ficar totalmente pirulado, já está aberta, por quê? A galera que está acompanhando aqui no chat a gravação ao vivo sabe o porquê que está ao vivo, eu não vou falar, sabe porquê que está sem a tampinha já, eu não vou falar para vocês, né? Então fica aí a curiosidade para vocês. Sensacional, o puro creme do lúpulo verde. É, agora sim já podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos falar uma coisa muito importante aqui, na verdade é uma ajuda e vai ajudar muito, por quê? Antigamente, quando eu estava aprendendo as paradas, eu precisava muito ter algum lugar que tivesse tudo que eu estava aprendendo, anotando tudo ali, porque ajuda muito no momento que você precisa procurar alguma informação, certo? É zoado, eu sei, tem a documentação, você pode entrar lá, mas não vai estar mastigadinho, tudo bonitinho para você. Tem essa diferença. Pois bem, tem um esqueminha em tecnologia, não sei se é somente em tecnologia, se é em tudo que é chamada de shit, 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 sim, eu sei, é complicado, parece que eu estou falando uma coisa, mas eu estou querendo falar outra coisa, estou querendo falar isso aqui que está aparecendo aqui na tela, está vendo aqui? Shit, shit, como que fala isso? Coloca aqui nos comentários a pronúncia, a forma correta de se falar, coloca lá nos comentários, na verdade, o que você entendeu que eu falei com esse meu inglês aqui nativo de Juquitiba? Mais um golinho, né, meu? Arrumando o bigode. Muito bem, mas por que eu estou falando isso aqui? Lá no site da Linux Chips, linuxchips.io, você tem o quê? Você tem uma sessão somente de shit, shit, exatamente. E o que acontece? Quem que está criando essas shit, shit? É o Shazam, exatamente, o Eduardo, meu filhote, exato, olha só o orgulho do pai, meu Deus do céu. Eu criei a primeira, a de Docker, e ele, mano, está arrebentando agora, criando outras, olha só. Nós já temos de Docker, Kubernetes, Ansible e também de Linux, e elas estão lindas, afinal foi meu filho que criou, caralho. Está lindo, está bonito demais. E aí você me fala, mas Jefferson, Jefferson, como que eu faço para ter acesso a esse shit, shit, para que eu possa imprimir e deixar aqui, ou então para que eu possa compartilhar com meus amigos, ou fazer download, ou sei lá, colocar como papel. Calma, jovem, calma, você não precisa fazer nada de especial. Você precisa fazer o seguinte, somente acessar lá o site da Linux Chips, linuxchips.io, e lá vai ter a sessão de shit, shit. Eu vou mostrar para você aqui agora, para que você veja como que é essa bagaça, certo? Deixa eu pegar aqui, a primeira coisa, eu vou pegar, mudar aqui a tela. Vocês estão vendo aqui o site da Linux Chips, está comendo um pedaço aqui, é porque a resolução está muito alta aqui. Eu espero, ou então que quebrou, né? Cadê o, está vendo? O Magno, o culpa é do Magno. Vem aqui em DevOps Extreme, vamos aqui, não é DevOps Extreme, vai ser legal, 3 de agosto, e falar nisso. Mas aqui do lado nós temos o que? O shit, shit. Olha só como que é a pronúncia correta. Duvido que você tinha entendido, que era isso que eu queria falar. Ah, eu tinha entendido, ah, eu tinha entendido outra coisa, que eu sei, ah, eu sei. Bem, olha só, o que nós estamos aqui, cansado de esquecer aquele comando no momento de criar o seu service no Swarm? Seus problemas acabaram. Só pedindo para que você compartilhe o link em suas redes sociais, para que outras pessoas vão ter a colinha para o seu dia a dia. Linux Chips, vai, shit, shit, docker. Aqui tem mais, hein? Vamos atualizar aqui, ó, coloquei aqui, tem mais, não é só do docker não, agora tem Kubernetes, agora tem esse, agora tem, tem outras coisas, tem Linux, está vendo? Bem, aqui nós temos o de docker, olha só que sensacional, tem vários parâmetros que você pode usar no docker. Então do Swarm, dos comandos básicos, service, stack. Descendo um pouquinho mais, nós temos aqui de Kubernetes, olha só que legal, do Kubernetes nós temos aqui, ó, somente focado no kubedm, ou então no kubectl get, kubectl create, kubectl describe. E já, já, já vai assim, ó, já vai lá aqui nos comentários, coloca assim, ó, Eduardo, coisa mais bonita do mundo, cadê? Cadê o outro de Kubernetes? Quero mais de Kubernetes, quero mais kubectl, quero mais coisa, cadê? Grita lá para o Eduardo, é um estímulo, amigavelmente, para que ele possa correr atrás disso. E aí nós temos de Encel, ó, aqui também com vários, várias colinhas aqui para que você possa ter, e finalmente, o de Linux, ó, pode ter mais de Linux, pode ter mais de Encel, tá vendo? Tá tudo como número 1, né? Que, eu vou ter, não pode ter mais. Então eu venho aqui, ó, quero pegar esse de Kubernetes, o que eu faço? Venho aqui, ó, download, vai abrir outra página, é o PDF da vida, eu posso vir aqui, ó, imprimiram, então eu clico aqui em salvar, lembrando que isso aqui é do Chrome, certo? Não sei qual que é o navegador que está utilizando, mas está aí a dica do Dolinho, certo? Nós temos agora as nossas queridas do Latrada Cheat Sheat, lembrando, ó, você não precisa fazer inscrição de nada, você está inscrito de nada, é só entrar lá no site, qual que é o site? JeffersonLinuxchips.io Lembrando que é mais coisa, ó, quer conhecer aqui a trilha de treinamentos da Linux Chips? Tá aqui, ó, todos eles falando aqui, ó, tem a sequência do trilha DevOps, né, falando como, quais são os treinamentos, todos os treinamentos estão aqui, cadê? Todos os treinamentos estão aqui, ó, loja, todos os treinamentos estão aqui, ó, loja. Então, o GitLab, tem um monte de treinamento aí, tudo bonitinho, inclusive, cadê o de Docker? Ó, o Docker aqui, voltou a C599, por que voltou a C599? Porque eles estavam numa promoção, qual que era essa promoção? Estava de graça, exatamente 5 mil pessoas aproveitaram e pegaram o Descomplicando o Docker de graça. Mas aqui, eu não quero saber disso daqui, eu quero saber do que? Do meu Cheat Sheat, então já sabe, linuxchips.io barra Cheat Sheat, compartilha lá com seus amigos nas suas redes sociais, está aí, de Docker, de Kubernetes, de Ansible e de Linux. E não se esqueça, evidentemente, de fazer o que? De ir lá na sua rede social e encher o saco de quem? Do Eduardo, do Shazam, fala assim, ei, 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 cadê os outros cheatsheats, cadê? Fica enchendo o saco dele até que apareça um novo aí. Eu tenho certeza que ele vai fazer depois que vocês derem esse incentivo para ele, certo? Então, todo mundo encher o saco dele, enche o saco dele, enche. Mais um golinho, né? Porque, né? Falei bastante. Muito bem, muito bem você. Me fala aí, você já conhecia esse sistema de Cheat Sheat? Já tinha? Já tinha? Fala para mim qual que você já conhecia. Coloca aqui embaixo nos comentários. Fala lá, já tive já um Cheat Sheat de Linux, de Windows, de rede? Me conte mais. Olha só, esse meu cabelo aqui está ridículo hoje, mas eu vou pintar hoje ainda, eu vou pintar de outra cor. Próximo vídeo que você vai ver aqui no canal, eu já vou estar totalmente azul de novo. Vou pintar de azul o cabelo porque eu achei que ficou bonitinho e agradável. E é isso, né? Então, chega de falatório. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Não sei se deixar aquele joinha de compartilhar esse vídeo. Não custa, não cai o seu dedo se você clicar aqui no joinha, no curtir e também no compartilhar. Compartilha no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, enfim, qualquer lugar. Manda uma carta com aquele selinho. Faça alguma coisa, mas faça com que mais pessoas conheçam aqui o canal da Linux Chip, certo? Mais uma vez, muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final e comenta lá embaixo. Se você assistiu até o final, comenta lá embaixo e coloca, vamos ver, coloca... Jaca, certo? Hashtag Jaca. Aí eu vou saber que você assistiu até o finalzinho. Então, vejo você no próximo vídeo. É nóis. Vai! Mano, enquanto eu vou tomando minha cerveja aqui, vocês podiam fazer o seguinte, né? Vocês podiam pegar, ó, tá aparecendo dois vídeos aqui agora. Clica em algum desses dois vídeos, aí escolhe um dos dois. Clica e continua assistindo o conteúdo do canal. Se você ainda não é inscrito, clica aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? É um símbolo aqui, ó. É, clica aqui. Não precisa, não é, não é, clica. Só clica. Aí. Aí vai inscrever no canal. Certo? É nóis. Vai. Tchau, 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 tchau.